Música Peregrasota considera presença do Presidente da República e a casamento sexo-ranessã no dar apoio à moral para o cidadão. Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, a parte da questão da presença do Presidente da República José Ramos Horta e a casamento sexo-ranessã entre cidadão timorão-ídeo na Índia e na Austrália, no meio daudão virou a mídia social, também a partir da presença-ranessã apoia a moral para o cidadão. A questão da justiça do Presidente da presença-ranessã é para o cidadão, é para o cidadão, é para o cidadão. Eu pessoalmente, mas eu tenho convidado. Infelizmente, eu tenho participado, mas eu tenho convidado. Nem que ato de casamento civil, nem que participação do Presidente da República, eu tenho apoio à moral. Não tem o público, não tem o cidadão de cidadão, mas não tem o cidadão de 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 cidadão. Além de ne de vir virgílio, Timor-Leste ratificou na Convenção Internacional para o Direito Civil no Político no Berranês, enquadramento legal internacional, e da também qualquer decisão do Senhor. se cidadão referir à questão dos direitos humanos, não é o direito de sasucatida, mas que julga. O regime jurídico também é, se a lei o que permite, é uma coisa que usa o Pacto Internacional de Saia Referência à Tua Bacira. A questão dos direitos humanos, a questão dos direitos humanos usa o sasucat moral, a lei garante a lei, a Constituição garante a lei, é uma direita. Também, se a lei tem a capacidade de resolver o meu problema, a lei tem a autoridade de julgar.